Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Esses cachorrinhos, porque senão eles vão Nos dizer onde Nós estamos para os guardas, o que não vai ser bom Mas, ele já Avisou lá que se você Ficar invisível e passar na frente de um cachorro O cachorro tá tipo assim, eu não tô nem um pouquinho Aí se você tá invisível ou não, eu te vejo Porque eu também sou assassin, achando que Então não funciona A invisibilidade com os cachorrinhos Ah, por que que eu... Ah, é pra eu Colocar tipo uma carninha no chão Pra atrair eles Ah, tá, entendi Joguei uma carninha, pode vir, cachorrinho Tem uma carninha ali, ó Escape the zone, anonymous, ok Escape the zone, escape the zone, escape the zone Escape the zone, escape the zone Tá Você pode achar As iscas, dead animals Ó, tá, dead animals or pickpock Tá, então, o bom é De pegar a carne dos animais e que você ganha mais Carninha pra fazer isca Com os cachorros Tá Então vamos sair agora daqui Porque nós somos assassins É, tem que tomar cuidado mesmo com os cachorros Eles que são nossos problemas Nesse daqui Tem algum cachorro ali? I don't think so Então vamos peraí, deixa eu tirar Vou pegar aqui minha invisibilidade Ai, droga, droga, droga Tá, não é hora de virar assassin Invisível O cachorro Ah, droga Pronto Esconde aqui O cachorro tá vendo É, não vai ter jeito Os cachorros são muito assassins É pelo cheiro Joga uma carninha aqui Pronto Joguei uma carninha Ele vai vir lá pra comer uma carninha E agora Talvez se eu ficar longe aqui Nem vai me ver Tá, já sei, já sei Enquanto o cachorro vai comer na carninha dele Eu jogo uma Como é que ele não morreu? Eu jogoi Ah, mano Eu dei uma fechada no joelho nele Por que que ele não morreu? Vá Mateus 10 está agora online E aí, Mateus, beleza? Tá, então não vai funcionar muito Tentar matar eles com a O arco Porque eles não Não morrem São não morredores de arco Alguma coisa assim Porém, vamos nessa Mas só é a violência? O cara tá morto O outro tá com um rifle Com espada Totalmente fincado na barriga Com violência Porque é claro que essa coisa Não é violência Até parece Guarda O cachorro Carninha, carninha, carninha Fica de boa Fica de boa na lagoa Que eu tenho carninha Meu Deus do céu Vamos subir Porque não somos assassins Carninha Joguei carninha Joguei carninha Que você também Carninha, carninha Tá, tá Droga Eu não tenho Escapatórias aqui Ah, caramba Eu tenho Sete carninhas Para jogar Casos os cachorros Me vejam Porque eles são assassins Oh, porra! Tá, os pontinhos amarelos no minimapa são os cachorros Então nós temos que ficar alerta por eles Os vermelhos não conseguem me ver quando eu sou invisível Porque eu sou muito invisível Mas tá vendo ali, lá no minimapa Lá no canto esquerdo, inferior Os pontinhos amarelos são onde os cachorros estão Então se eu passar por ali vai ter um cachorro Não vai funcionar muito bem, né Então vamos... Ah, caramba, agora tem cachorro aqui também Tipo, é meio que impossível Tem cachorro pelos dois lados onde eu preciso passar É, talvez eu tenha que colocar uma carninha Por ali e passar que nem um assassin Eles iam me ver de qualquer jeito, né Um cachorro ali Eu sinceramente não sei Ah, desligo logo mesmo Se esconde aqui Tá, a gente vai ter feito isso Hum... Ficou todo perdidão ali Porque sumiu as pessoas Sumiu, não vai Pode marchar Sou assassin Joguei meio inglês pra fora Tá Vamos ver Burpee Ahn Tá, eu vou fazer o seguinte Vou jogar uma carninha aqui Ai Carninha Caramba, não tem jeito Não tem jeito Não tem jeito Como é que eu vou passar isso Será que... Ah... Nossa Nossa Como é que eu... Corre, corre, corre Conor, corre, corre, corre Como é que eu não pensei nisso antes? É só dar a volta Viu, pai de céu Vamos lá A gente consegue Ok, tem um pontinho amarelo ali Cachorrinhos aqui Claro, né Que senão ia ficar muito fácil Vamos passar por aqui Viu uma carninha lá Pra destrair aquele cachorro Então, deixa eu ver Talvez se eu passar por aqui agora Tem uma escapata... Oh, não Opa Uou, uou, uou Por que que tá... O pontinho amarelo tá vindo pra cá Ah, tá Acho que só tá aproximando Tá, tem um cara ali Bem, se bem que pessoas normais Não tem que me preocupar Porque eu tenho invisibilidades Conorzísticas Então Como não tem cachorro ali Dá pra funcionar isso daqui Sou conor Sou invisível Tá achando o que? Nossa Agora eu me prendi Numa situação muito, muito ruim Como é que eu vou passar aqui? Pior que tem um cachorro ali também Tá, não tô nem aí Eu tenho que tomar muito cuidado Mas não tem ideia O que eu tô fazendo? Não, não Cancela Cancela, recuar Cancela 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 Opa Ah, ele tira a minha vida Que eu não sei Esconde aqui Tá Até pra eu entrar naquela área Quando eu entrar naquela área Eu acho que vai dar tipo um checkpoint Quer ver? Deixa eu habilitar a energia aqui Vida, né? Também no HUD Porque senão vai ficar meio complicado Tá Tá Vamos nessa Pronto Minha vida tá inteira Infiltrate Vale World Locate Ezra Pagão Ok Vai tirando minha vida Consideravelmente Tá E agora? É pra eu Achar aquele general Filho da mãe lá Amiguinho do George Washington Deixa eu ver Eu tenho que me basear Nas graminhas Que é o meu ponto de esconderijo Tá Vou ir ali Porque eu sou muito assassinato Corre, corre, corre Corre, corre Ok Cadê o Puxa saco do George Washington Ele tem que tá por aqui É ele? Não Não é possível Mas é que tá todo mundo vermelho E ele é o único que não tá Mas senão já apareceria ele Como general lá Ou será que não? Agora eu fiquei indeciso Não sei Vamos procurar mais Quem sabe A gente não achou ele Por algum lugar aí Aí achamos Boa Cuts in time Isso não Nós somos Aí achamos Sim, senhor Eu arrangir um detalhe Para escorri-te imediatamente Eu não preciso Você está Ofica de atingir Comandante Em minha absença Se qualquer coisa Se for Se for Se for Bem A sua A esposa Vai ser Providada Comandante Desmissado Sim, senhor Acho que a gente tem que matar ele Tô achando que vamos Precisar Ah não É só pra Seguir ele Pelo menos agora não tem mais o cachorro Então eu posso ficar invisível Vai deixar as coisas Bem mais fácil Corre Conorce Morre Sabia Conseguimos O que? O que? Vocês estão treinando lá Rapidão Tá, vamos só vir A cara Ele está Debo Eu acho que alguma coisa Está me seguindo Mas Só que não Vai logo A gente não tem o dia inteiro Olha como Conor é assassin Escondidão Matinho, matinho, matinho Matinho, matinho, matinho Matinho, matinho Boa Tá bom Só ficar olhando de longe Por enquanto Ele saiu da área vermelha Será que tem um matinho ali perto? Matinho agora é o meu local de esconderível Tá achando que Uou, cavalo? Sério? Só recuperar um pouquinho de vida No matinho aqui Ele recupera rápido Ainda bem Vai, corre Conor Caramba Cadê o matinho? Cadê o matinho? Ah, tá Aqui serve O que foi? Você parou pra olhar coisa? Pô, meu Ele está de cavalo E eu estou só de Conor Assim Assim É justo Caramba Estou achando que não vai ter lugar Pra se esconder Ah, tem ali na frente Caramba Aguenta firme Conor Aguenta, aguenta, aguenta Aguenta, aguenta Aguenta, aguenta! Araquio Ufa Três Quase que eu morri usando O Negoço Caramba Cachorro, cachorro Cachorro Opa Ah, vou ter seguido de novo Bem, eu vou parar o vídeo por aqui Gente, eu espero que tenham gostado Se gostaram, like, favorito Mais inscrever-se que mais compartilhar no face e no twitter Mas é isso, falou Até a próxima e paz